Tem vez que o amor parece nunca chegar Tempo a quem faz hora, feito um cobertor Quando queriam colar, serve pra outra hora Quem foi que deixou tudo fora de lugar E se começou, já feito pra terminar Peça pronta pra estrear Coisa minha alheia Como que eu te trago aqui? Para o peito fé, para o pé o chão passo Para se chover, para raio Para não perder, em primeira mão páreo Para queda e sopro e pontos pra cozer Peças de gamão pela porta de correr É parada no vão Para a frase aberto do portão pra rir Céu na ponta do meu giz E se d'un départ, on apercevait sa fin Pièce en jour de première Tu mets ton étrangère Como que eu te trago aqui? Para o peito fé, para o peito fé, para os cais amers Por tom, tu letón, que cor passa de lombão Para a frase aberto do portão Maris Céu na ponta do meu giz Coisa minha alheia Como que eu te trago aqui? 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 Obrigado.